Quer dinheiro agora? Quero, quero! Dinheiro na hora? Quero, quero! Quer até 18 vezes pra parcelar? Em até 70 dias começar a pagar? Quero, quero! Olha só, hoje nós estamos aqui pra trazer uma informação muito especial pros nossos clientes e amigos, você aí que quem sabe por algum motivo não conseguiu manter as suas dívidas de vendia com as lojas Quero Quero, nós trazemos uma informação, uma coisa muito boa pra você voltar a realizar seus sonhos, pra você voltar a mobiliar sua casa, voltar a construir, quem sabe você estava esperando um momento, uma oportunidade bacana pra você renegociar suas dívidas com a loja Quero Quero, a oportunidade é essa, a hora é agora, não é Andressa? Olá pessoal, isso mesmo, então pra você que está em dívida, está com uma dificuldade aqui com a loja, nós estamos com uma super campanha de renegociação, é até sábado, dia 7 do 3. São descontos de até 100% de mora e multa, né, o cliente vai ter ali 100% de desconto em mora e multa, é até 50 nos juros e parcelado ainda em até 24 vezes. Então a hora de você limpar o seu nome, ficar em dia com a gente é agora, vem pra loja, vem fazer o seu acordo com a gente e ficar em dia com a rede. É isso aí, então está dado o recado, você que por qualquer que seja o motivo não pode manter suas dívidas em dia com as lojas Quero Quero, nós fazemos aqui o nosso convite especial, venha conversar com a gente, ligue, ligue aqui pra loja 3521-5800, nós vamos passar todas as informações, vamos simular pra você a renegociação, a gente também vai visitar você na sua casa se você quiser, a gente vai até você, leva uma proposta bacana, mas vamos ajudar você a deixar o seu nome limpo pra você poder comprar, pra você poder voltar a realizar os seus sonhos. Então lembrando, começa hoje, quinta-feira, e vai até sábado, essa super campanha de renegociação aqui nas lojas Quero Quero, certo Andressa? Isso mesmo, todo mundo pra Quero Quero, pessoal. Valeu, grande abraço, todo mundo pra Quero Quero. Obrigado.